Agora a Medjugorje já diz que antes do sinal eles vão falar quais são os 10 segredos. Errei! Ao mesmo tempo tem um outro pessoalzinho de Galia Bandal, nem sei se a Evidente está envolvida nisso porque eu não vejo mais falar dela, mas vejo gente falar de Galia Bandal. Ah, o sinal está muito perto. Aí já tem os videntes que começam lá, o sinal está muito perto. Corinho, ah, o sinal está muito perto. Aí já tem um aqui no Brasil que é assim, é maravilhoso porque se você visse, se você pesquisasse as profecias como eu pesquiso, você veria que não pode ser Nossa Senhora. Meu Deus do céu, não pode ser Nossa Senhora. Nossa Senhora é assim. Ela chega em La Salete e fala, os padres se tornaram cloacas. É direto! O outro chega aqui e fala assim, Pedro não é Pedro, Pedro não será Pedro. No momento certo vocês vão entender. O que é isso? Que tipo de profecia é essa? Mas que tipo de profecia é essa quando tem lá na Itália duas videntes dizendo que não tem mais missa? Que Jesus não está mais na missa? Agora? Saiu agora a semana passada para cá? Duas videntes dizendo isso. Olha, a aparição falou para mim que não tem mais missa. Eu falei, você está assistindo TV Nossa Senhora de Fátima? É, atrasou porque faz três anos que eu estou falando isso. Está certo? Baseado no quê? Baseado no direito canônico. O direito canônico é coisa dos homens. Papo furado. Papo furado inspirado pelo Espírito Santo. Nem eu seguro não febre o direito canônico. Tudo que me inspira aqui, amado Sofia, vai lá. Corre lá no direito canônico. Eu não vou não, amado Sofia que vai. Está certo, está aqui mesmo. Não é assim? Está rindo lá, não é? Está rindo porque sabe o que é. Tudo que o Senhor me inspira, ela vai procurar no direito canônico. Está lá certinho, pode fazer. E tudo que o Senhor fala para mim que não pode, ela vai lá procurar no direito canônico. Não pode mesmo. Então não tem nada na lei dos homens, é a lei de Deus. Está certo? E aí, meus irmãos e minhas irmãs, funciona dessa forma. Como é que as pessoas podem, então, ferir tão gravemente a igreja e o direito canônico mandando? Como é que uma aparição verdadeira pode ferir do próprio direito que o Espírito Santo inspirou na igreja e mandar as pessoas irem para a missa? Só pode ser a aparição do diabo, a aparição falsa. Só pode estar enganando o vidente. Só ele que não quer perceber, eles que não querem perceber. Aí a profecia é essa. Pedro não é Pedro. Pedro não será Pedro. No momento certo, vocês vão entender. E aí o indivíduo fala assim, quem sobe das profecias é o vidente. É só ele que pode explicar as profecias. Euzinho mesmo. Na hora que der, eu explico. Quando for para explicar, eu espero mais um pouquinho. Continua comprando meus livros. Ah, tenha dó, gente. Tenha dó. Mas tenha dó. Isso daí não está certo. Nossa Senhora é direta. Nossa Senhora chega e fala, os padres são as croacas. Porque estão aí no meio do mundo da imundícia e da corrupção. Nossa Senhora é do La Salete. Você acha que os padres gostam dela? Desde aquela época que a aparição é perseguida. Desde aquela época. Nossa Senhora é sendo perseguida. E como não puderam nada contra Nossa Senhora, que tem um monte de milagre acontecendo, então perseguiram os videntes. Mesmo, de verdade. Até acabar com eles. Está certo? Aí, Nossa Senhora foi muito direta. Tem como ser mais direta que isso? Não dá. Só se falar um palavrão. Mas ela não vai falar. Ó, tenha dó. Agora, o outro é, Pedro não é Pedro. Pedro será... Nossa Senhora não fala em aparição nenhuma por parábolas. Esquece. É só olhar na internet. Mesmo essas aparições da Itália lá, que eu vejo também, mas quando eu leio lá. Elas coisas estão assim que eu vou... Ah, essa aqui eu vou até ler. Falou que não tem mais místia, eu vou ler, né? É direto. É no ponto. Vai direto no ponto. Fala o que é para falar. Professor, o senhor está falando, então, que essas aparições da Itália são verdadeiras? Não estou falando nada disso. Nada disso. Não são, né? Porque se fosse a aparição verdadeira, não teria demorado três anos, praticamente, depois da consagração do Vaticano, a pate a mão para dizer um negócio desse. Nossa Senhora sabe de tudo. Nossa Senhora, em comunhão com o Nosso Senhor, ela sabe. Ela tem o conhecimento do que está acontecendo. Ela sabe que o Papa aí é falso. Entre aspas, Bergolho é falso. E que o nosso verdadeiro Papa está preso. Qual dessas visões, Madre Sofia, você já viu eles falarem? Eu sei que também vai na internet. Qual dessas visões você já viu falar para rezar pelo Papa Bento XVI que ele está preso no Vaticano? Quantas? Nenhuma? Oh, que surpresa. Está vendo como não tem a aparição verdadeira coisa nenhuma? É o demônio enganando essa gente para ser bonzinho, né? Porque aqui tem evidente aí enganando as pessoas para ganhar dinheiro. Ah, isso tem. Mas tem mesmo. Tem mesmo, safadeza. Mas vamos ficar falando daqueles que estão sendo enganados pelo diabo, né? De qualquer forma, não é Nosso Senhor. Porque Nossa Senhora falaria a verdade. Então, cuidado, gente. Cuidado. Cuidado com essas coisas. Não vão atrás dessas porcarias. E o pessoal acaba colocando ali. Está meio cansado, cansado. Acaba vendo coisas que não precisava. Não vão atrás os falsos videntes. Os falsos profetas. São cegos levando outros cegos, conduzindo outros cegos. Eles são mesmo cegos. Porque se enxergasse um palmo na frente do nariz, veria o inferno logo na frente, se arrependia, caiu de joelho, pedia perdão e falava, ó, vou me retirar para o mosteiro aí, para a vida elemítica, não falo mais nada, só falei besteira. Como já teve um que fez. Certo? E vai para o mosteiro da igreja falsa ainda, né? Ainda foi para o mosteiro da igreja falsa. Depois que ele previu um monte de coisa que não aconteceu, ele se enfiou no mosteiro lá e sumiu. Virou lenda. Falam ainda, aparição, ainda por aí, mas ele já não está falando mais de nada. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti